O que é que se você está capaz de me encontrar Conhecendo como eu tenho chorado Eu não me enxergo, não me esqueceram de me encontrar Eu não me enxergo, não me enxergo 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 Música Vou abrir a porta, mais uma vez pode fechar Até me agarrar, eu resolvi me perdoar Deus me ensinou pra lhe caro bem Deus me deu essa vontade Vou abrir a porta, mais uma vez que a outra pode encontrar Música Deus me ensinou pra lhe caro bem Deus me deu essa vontade Vou abrir a porta, mais uma vez que a outra pode engordar Vou abrir a porta, mais uma vez pode entrar É dia das mães, eu resolvi me perdoar Eu resolvi me perdoar Eu resolvi me perdoar Música